Fala meu querido, o bicho é bom mesmo hein, quanto tempo hein, chegando aqui para iniciar mais um vídeo do canal Washington Vlog 093, e hoje pessoal, como vocês viram aí, como eu botei no vídeo antes aí no início, o trânsito estava bem pesado na BR, final de feriadão prolongado aí, a turma estava voltando, descendo tudo ali, socada a BR de carro o dia todo, meio dia já estava socada, agora de noite então, eu particularmente não gosto muito, quando o cara pega essas voltas aí de feriadão, de data comemorativa, o pessoal sempre tem uns imprudentes, é muita gente né, ainda bem que eu já cheguei, está tudo certo, estou aqui em Aranaguá já, mas pessoal, como vocês viram no título do vídeo, não é sobre isso que eu vou falar né, eu vou falar sobre o consumo da XRE300 2020 e 2021, os modelos aí mais recentes né, muita gente tem dúvida, muita gente que tem curiosidade aí, tem moto menor, que é mais econômica e, e até tem vontade, mas, de trocar na XRE300, mas, não sabe se ela gasta muito, se gasta pouco, se vale a pena, então eu vou trazer um pouco, da minha opinião né, do pouco que eu sei como proprietário né, tô aí com os meus 6.500 km aí com a XRE300, uma moto 100%, como eu sempre falo, é só felicidade, então vou trazer um pouco aí, de como ela está se saindo comigo nesses meses aí que ela está comigo, beleza? Ela é, é assim cara, a melhor média que eu já fiz com ela, com a XRE300 2020, foi numa viagem que eu fiz para a Serra do Rio do Rastro, deu um total ali de 210, 220 km, daí eu marquei ali certinho, e ela fez um total aí, uma média de 28 por litro, isto, 28 por litro, mas claro, eu fui só na maciota, fui no máximo 110, sem forçar, sem cortar giro, sem, sem forçar mesmo, fui na boa entendeu? Fui passeando mesmo, fez 28. No dia a dia, na média, até a média geral dela, ela faz mais ou menos ali 24, 23, eu acho que é gastadeirinha nesse ponto, entendeu? Mas por quê? Porque eu dou uma aceleradinha a mais, entendeu? Às vezes eu tô atrasado, às vezes por prazer mesmo, que a moto é uma delícia né? O cara dá aquela aceleradinha mais, 130 e tanto, 140, então ela faz aí no geral essa média aí, 23, na melhor das hipóteses aí, 24. E o que a média que eu já vi ela fazer de gastar mais, de baixar assim ao máximo, foi quando eu tava tirando o top speed, no limite dela né? Quando eu tava ali no limite mesmo da máquina, do motor, ela a 153 km por hora, tava fazendo 13.7, é bem gasta, pode botar aí mais o carro né? Só que aquela história né? É no limite da máquina né? Então, o que eu posso falar assim, se vale a pena ou não, acho que vale a pena pelo tamanho da moto, pelo, pelo que a moto proporciona, é um motão, se você for andar a maioria do tempo dentro da cidade, ela é econômica, ela vai fazer, eu já vi relatos de mais de 30 por litro, eu acredito que se for dentro da cidade, no dia a dia de boa, faz, faz sim, tranquilo, agora se tu vai pegar um, pega BR que nem eu, quase todo dia, tu tem que andar ali numa velocidade compatível, bota ali a 90 por hora, ela vai já baixar um pouco a média, vai fazer 20 e tantos, entre 24 e 26, e se tu for andar queimando mesmo, botando no limite da máquina, aí ela vai se tornar bem, bem, bem gastadeira mesmo, mas, se você tem essa, tinha essa dúvida aí, se vale a pena, se é, se vai gastar mais, você sair de uma moto mais econômica, de uma 125, de uma 150 e partir para a XRE300 2020, eu acho que pode ir sem medo, só tem que saber usar, saber dosar, saber a hora certa, porque a moto sabe sim ser econômica, é só saber dosar bem, como tu vai usar ela, então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado aí da opinião, sobre o consumo aí da XRE300 2020, 2021, eu vou ficando por aqui, se não é inscrito, já se inscreve, se gostou, já deixa o like, e você já sabe, né, simbora, baleado!